Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar gravando um vídeo dando a minha opinião sobre o trabalho da Luísa Sonza. Mas em questão, por que as pessoas têm ódio tão grande por causa dela? Recentemente ela lançou uma música que eu gostei muito, tudo bem que está nessa moda de empoderamento e que eu já gravei um vídeo falando sobre isso, que todo mundo tem um direito igual a todo mundo, mas quando se coloca alguma palavra em cima de empoderamento, as pessoas têm pessoas que passam do limite achando que são reis ou rainhas do mundo e podem opinar independente do que se fizer bom ou ruim, entendeu? Então acho que dependendo da palavra, acho que as pessoas perdem a noção um pouco do que está fazendo e do que está falando. Não estou criticando o trabalho dela, que eu adoro a Luísa Sonza. Eu não acompanhava o trabalho dela muito, mas eu gosto tanto das músicas calma como das músicas mais pop. Gente, desculpa se estiver aparecendo algum barulhinho para vocês aqui no final, aqui no fundo, porque não tem como. Por isso que eu estou gravando com o microfone para ver se melhora um pouquinho a comunicação com vocês. Mas assim, eu não entendo esse ódio que essas pessoas têm, porque assim, brasileiro, e não é só ela, brasileiro, adora meter boca onde não deve, brasileiro adora falar mal de tudo. Eu nunca vi uma população que adora meter a boca, falar só bosta, cagar pela boca, só cagar pela boca. Sendo que as pessoas que criticam fazem a mesma coisa, ou pessoas que colocam defeito em outras, é porque também tem esse defeito e criticam isso em outra pessoa. Então, assim, o que eu vejo do brasileiro, de muitas pessoas que criticam, por criticar, tipo, ódio, ah, eu estou com raiva, eu não gosto dela. Mentira, querido, você admira, você gosta, você gostaria de estar no lugar dela, eu acredito que sim. É uma pessoa batalhadora, uma pessoa guerreira, e você também tem que fazer o mesmo, correr atrás do seu sonho, e parar de se preocupar com a vida dos outros e ficar criticando sem pensar direito. Entendeu, brasileiro? É isso pra mim, sabe? Ele critica, sendo que ele também pratica o mesmo erro que os outros, a maioria das vezes. Então, isso brasileiro já me irrita um pouco, porque assim, não dá nem oportunidade, não sabe admirar o trabalho das pessoas do seu país, né, como a Anitta. Tá fazendo o maior sucesso, tá correndo atrás. Imagina você sendo criticado, ou criticada por milhões de pessoas. Mano, ela tá firme e forte, tá cagando, ela tá conquistando, e tá mostrando que ela é capaz. Então, assim, eu acho que todo mundo que critica, deveria dar uma chance pra si mesmo, também. E, gente, eu não entendi. Ela lançou o trabalho de boa menina, que foi um clipe maravilhoso, que eu gostei muito. Adorei a dança, adorei a música, adorei a letra. Tipo, bem legal, bem divertida. E ela sempre faz um trabalho impecável. Só que, assim, desde que lançou, que ocorreu aquele negócio lá da votação, entendeu? Gente, cada um tem opinião, cada um faz aquilo que quer. Ai, eu não gosto do Bolsonaro. Tá, é uma opinião sua, mas isso não vai diferenciar se a pessoa é legal ou não. Acho que cada um tem sua opinião, sua pretensão. E não é porque ela gosta daquilo lá que você não vai estar andando junto com ela. Você entendeu o que eu tô falando? Então, isso não tem que afetar. É claro que, tipo, o que ela fez ali, dependendo... Ai, entrou a pessoa aqui no avião e eu vou sair, vou fazer mimimi. Gente, quem nunca erra? Quem nunca, sabe? É normal errar. Acredito que ela aprendeu com isso. Mas, assim, uma semana depois que ela fez aquele negócio, que ela saiu do avião porque o Bolsonaro entrou. Que, gente, isso daí não tem que afetar nada. Cada um faz, cada um tem sua opinião. E isso não tem que diferenciar... Ai, eu... Ninguém é obrigado a gostar de rosa se você gosta. Se a pessoa não gosta de rosa, você vai parar de andar com ela ou você não vai conversar com ela só porque ela não gosta de rosa? Então, acredito que não. Então, são coisas assim. Então, eleva. São pessoas as pessoas, gostos e gostos. E... O que mais? O que eu ia falar mesmo? E depois ela lançou Boa Menina. Depois que ela lançou Boa Menina, ela lançou o clipe. É incrível. A música é da hora, a batida é da hora. Só que, assim, no YouTube, metade, mais de 40% é deslike. E são pessoas que realmente criam coisa na cabeça. Tipo, ai, não gosto dela porque acho que ela é forçada. Gente, eu não acho ela forçada. Acho ela naturalmente. Mano, ninguém é perfeito. Só que, assim, ficar desmerecendo o trabalho de uma pessoa que tá tentando fazer o melhor. Demonstrar que ela não é só mais uma pessoa, que ela tá correndo atrás e tentando melhorar. E, como ela mesmo fala, fazer conteúdo pra divertir as pessoas, que é trazer o bem, e as pessoas ficam diminuindo, ficam regredindo ela. Mano, não seja. Não faça isso. Não seja. Então, assim, eu não entendo o ódio das pessoas. Então, assim, se você não gosta de alguém ou não gosta do trabalho, respeita, sabe? Diminui o trabalho, diminui alguém, você não vai fazer nada. Você só vai demonstrar o quanto lixo você é. Entendeu? Então, tipo, você também não gostaria que alguém estivesse rebaixando você. Independente do que você quiser. Ah, eu quero ser médica. Ah, não. Você não vai ser médica. Você vai trabalhar com administração. Mas eu não quero. Mas você vai. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Mas respeitar, sim. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o recado. É uma pessoa que tá conquistando, sempre faz um trabalho imprecável. Então, tipo assim, eu não entendo. Então, se você é uma pessoa que é esse tipo de gente, que só sabe criticar e não sabe enxergar a si mesmo, melhora. E não seja assim. É só isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. E até mais. Tchau. 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 Baby, I, you know, my body never is into yours, play my game, me express your voice, and now I sing my name, my name, my name, I am gonna make you up, be in the town, leave her town now, baby, you work, you work for me, I am gonna make you up, be in the town, leave her town now, baby, you work, you work for me, baby. Walk me in the town, 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 walk Now you know my body, never teach of yours And my gaming express your voice Bad boy, bad boy I am gonna make you up and down Levertown now, baby, you work, you work for me I am gonna make you up and down Levertown now, baby, you work, you work for me, baby I am gonna make you up and down